Em uma simples calçada podem existir muitos perigos para os pedestres. A obrigação de manter tudo em ordem é do proprietário do imóvel, mas a prefeitura tem o dever de fiscalizar irregularidades. O problema é que basta andar por Goiânia e observar que o trabalho está bem distante do ideal. Mesmo assim, não há uma resposta adequada para a situação. Confira. As más condições das calçadas de Goiânia são um problema para quem anda a pé. Está faltando, faltando muita coisa. Tem lugar aqui que está difícil a gente perder esse andar. Basta andar por qualquer rua para ver desníveis, ladrilhos soltos, buracos e todas as dificuldades que se possa imaginar. Passou na hora de ter uma política séria de calçada, acessibilidade. A responsabilidade pela calçada é do proprietário do imóvel. Isso é claro em toda a legislação e cabe ao Poder Público a fiscalização de que esse piso não só esteja em condições, mas seja acessível a cadeirantes, a portadores de necessidades especiais e que não tenha um piso escorregadio. Passar pelas calçadas da capital é uma verdadeira aventura, principalmente para idosos e pessoas com deficiência física. Não existe padrão algum. E o pior de tudo é quando o proprietário do lote resolve invadir a área pública. Como nessa calçada aqui na Avenida Rio Grande do Sul, em Campinas. Para passar aqui tem que estar bem magrinho, viu? E a pergunta que fica é a seguinte, como a prefeitura libera uma edificação como essa? A preocupação hoje é que você tenha um piso bom de no mínimo um metro e meio, para que possa não só as pessoas, o pedestre comum, mas a pessoa que tem o idoso, o portador de necessidade especial, o cadeirante, o carrinho do bebê, possa trafegar sem nenhum problema. Enquanto isso, o povo continua pisando torto. Enquanto isso, o povo continua, o povo continua, e o povo continua, e o povo continua.